Olá a todos, no vídeo de hoje vou relatar um fenómeno estranho e potencialmente perigoso que acontece com a segurança manual da minha VALTER P22. Encontrei vários atiradores em fóruns internacionais a reportar o mesmo problema, o que me leva a crer que este não é um problema exclusivo da minha arma. Ao efetuar disparos em seco com a segurança manual ativada, após 3 ou 4 disparos, a segurança roda e desativa-se por ação dos embates do cão e da respectiva vibração. Após testar várias vezes, obtendo sempre o mesmo resultado, decidi testar com a munição real. Com uma munição na câmara e a segurança ativada, da primeira vez que se puxa o gatilho, a arma comporta-se de acordo com o esperado e não dispara. No entanto, ao voltar a puxar o gatilho em ação dupla, a arma dispara. As regras básicas de segurança dizem que se devem tratar todas as armas como se estivessem carregadas, que se deve manter o dedo afastado do gatilho até se estar pronto a disparar e que nunca se aponta uma arma a algo que não se pretenda destruir. Este comportamento anómal da P-22 não terá qualquer impacto para quem segue estas regras. No entanto, recomendo que os possuidores de armas deste modelo as testem e que estejam conscientes deste possível problema para não terem surpresas desagradáveis no futuro. Aproveito para pedir o vosso feedback nos comentários. Gostaria de saber se as vossas armas se comportam desta maneira. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, por favor, cliquem no botão gosto e subscrevam o canal. E lembrem-se, não se deixem apanhar. E aí 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 E aí